Ei Nil, ei Nil, sai mano, bicho feio. Você já fez o dever de casa? Não, por que cara? Porque eu moro em apartamentos, é bobão. E aí galerinha do YouTube, mais uma vez aqui eu, Nil Barbosa e ele. O Eli Gomes e a gente tá começando mais um vídeo nosso do... De atividade anormal. Pra começar mais esse vídeo, nosso tema de hoje é a escola anormal. A gente vai falar aí sobre tudo que acontece no primeiro dia de aula, né? Tudo que envolve a escola. Que nem no meu primeiro dia de aula, meu primeiro dia de aula. Eu sempre quero chegar lá na escola, playboy, tudo playboy mesmo. O cara sempre quer chegar, arrasando, top da balada, olha. Isso nunca acontece. Nunca. Eu queria chegar no primeiro dia de aula esse ano, todo playboyzinho, né? Mas só que eu não consegui achar nem uma chinela que preste, nem sapato, nem nada. A única coisa que eu fui achar foi me havaiano com prego embaixo. Aquelas brancas, todo encardido que já tá lá dois meses. Eu não me escarra não, baitola. É não, por que eu também fui do mesmo jeito. E pra mim, né, o assunto mais importante da escola, em geral, né, é a tia da merenda. Quem ganha um copo de barriguinho jamais sabe do que eu tô falando. O assunto mais importante pra mim, né, pelo menos, é aquela professora gostosa, doido. Tu é doido, mano. Tu dá aluno no sonho em pegar aquela tia gostosa, né? Quando ela chega lá na sala, mano, vai escrever lá, olha, fica de costa. Eita, mano. Sempre é aqueles vestidos bem curtinhos, aquela saia bem justinha e a gente nunca sabe, né, o porquê, né, mano? Mas é porque elas sempre estão se oferecendo lá, né, mano? Não, minhas professoras sempre estão de calça, viu? É colégica. Pronto, agora eu parei aqui pra pensar comigo. Se aquela tia da merenda fosse gostosa que nem a professora, cara? Eita, porra. Seria aperfeiçando, mano. Troféu aperfeiçando, criatividade anormal pra ela. Eu me casaria com ela, viu? Sempre um copa mais de bote-gute todo dia. E agora a gente vai falar dos tipos de alunos, né? E como não começar pelo pirangueiro, mano? Que é... Vai, fala aí, Welson, do pirangueiro. Tu é um? Vai, fala aí. Eu vou deixar tu falar, vai. O pirangueiro é aquele cara que sempre chega atrasado. E quando ele vai, né? Ele vai lá pro fundão, rebola o caderno em cima da mesa lá e fala o quê? O quê? O quê? O quê? Dormir. Na hora da explicação ele tá fazendo o quê? Dormindo. Não, mano, espera aí. Agora eu quero falar dos playboys. Então fala dos playboys. Playboys, mano, é aquele que chega na farra todo dia. Chega lá no colégio. Aí a festa que eu fui ontem, tava tomando black white ou de pá. E era de abacuado de bebida aí. E é aquele cara sedado que ia pro lugar só pra tirar selfie. Não sabe chegar em nenhum lugar sem tirar selfie, sem tirar foto, sem tirar nada. Tudo que ele faz é tirando foto com a professora gostosa, com o colega pirangueiro. Opa, opa. Calma aí. Todo mundo sabe que ele é do rank da escola, dos pegadores. Depois ele é o segundo colocado. Né? Por quê? Porque apareceu os dançarinos na vida deles. Para atormentar a vida dos playboys. Todo mundo sabe que os dançarinos são o terror das menininhas de portão. E também tem os nerd, cara. Não tem o teu rank, né? Que tu disse que os dançarinos é primeiro e os playboys é segundo em pegar mulher. E os nerds são os caras que pegam menos mulher hoje em dia. Mas no futuro ele vai pegar mais do que até dos dançarinos e dos playboys. Sabe por quê? Porque eles vão ser cheios de din-din. Aquelas patricinhas que os playboys e os dançarinos pegam hoje, o nerd vai pegar amanhã. Ah, agora já vamos falar das patricinhas. Chegou num assunto bom. Porque as patricinhas são as fodonas da escola. As top. E elas são as mais difíceis de ser pegáveis na escola. Mas é o seu segredo. Qual é o segredo? E também tem aquele secão, mano. Que nem estilo assim, o Wilson. É, tu é doido, hein, mocha? Sou desse tipo aí não. Mas eu conheço muito, viu, aqueles caras? Aqueles que a gente mal abre a boca, mas já pensa besteira. Eu falo assim, eu vou abrir o livro. Aí eles, abriiii. Eita, doze mais doze é vinte e quatro. Vinte e quatro. Bicho safado. Irmão, eu vou rasgar a folha aqui agora. Xiva, rasgar. De trinta e três dividido pra dois, irmã, é onze. E agora a gente vai mandar na tora mesmo. Essas frases que os alunos mais falam na sala. Tio, o trabalho é de dois, mas pode fazer nós seis aqui. Tia, essa atividade vale ponto. Ei, tia, leva mal não, mas por que a senhora veio hoje? Tia, o outro professor faltou. Ei, tia, não vamos sair cedo hoje. Ei, tia, libera acento do Wi-Fi aí, por favor. Ei, tia, leva mal não, mas peidaram aqui, ó. Valeu, galera, por você ter assistido o nosso vídeo até o final. Dá uma curtida aqui. Adicione os favoritos. E é nóis. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Valeu aí, galera. Beijão.